Fala aí rapaziada do Opala nas ruas, beleza? Meu nome é William e você está a bordo do ano de firma, rapaz, é, o ano de firma bruto. Antes de mais nada aqui ó, na descrição tem o link da Roda Blas, Rodas e da Luxcar, nossos patrocinadores, vai lá, tem nosso Instagram, grupo do Facebook, grupo de WhatsApp para quem quer participar do sorteio, está tudo aqui, beleza? E a nossa parceria hein, camarada lá de Brasília, Rodrigão, canal do Rodrigão aí ó, está sempre presente também, falando de preparação, ele tem uma caravan lá, seis cilindros, ele está querendo a opinião dos inscritos para saber se põe aspirado ou turbinado hein, chega aqui no link do canal do Rodrigão, vai lá, dá uma força, se inscreve no canal do camarada, entendeu? Porque assim, a gente tem que se fortalecer, beleza? Os outros canais aí se fortalecem e a gente está unindo força aqui para fortalecer, crescer meu amigo, bater de frente, bater duro, beleza? Vai lá, dá uma força aí para nós. Como eu falei, hoje é 10 de maio de 2018 né, estou indo lá no Adib, ele já desmontou o motor, vou mostrar para vocês lá, como que está o motor, o acompanhamento, tudo, beleza? Porque aqui é realidade moço, realidade não e crua, tudo que você vai precisar fazer no seu carro, se você for mexer, aqui você vê, não é ver só prontinho, vidinho bonitinho não, é realidade, abriu se tiver que gastar 10 mil né, vamos falar, mas pelo que eu vi lá vai gastar uns 3.200, tudo, vai ficar top, para quem ganhar o Opala aí, quem não está sabendo do nosso sorteio, vou mostrar o Opala agora, quem ganhar ele, vai levar ele para casa com o motor filé, 100%, olha a cagada que o cara está fazendo ali ó, olha aí, olha esse jantu da rua, vamos filmar a cara dele, vamos filmar a cara dele, vamos filmar a cara dele ó, vamos filmar a cara dele ó, vai ficar com raiva, vai pensar que filmou para a televisão, sujando tudo a rua cara, olha a rua limpinha véi, ei cara, aproveitando o gancho aí ó, aproveitando o gancho, vou falar uma coisa para vocês, sobre honestidade, honestidade e sobre fazer a coisa certa tá, ah William, mas você vai falar, quem é você para ensinar, não, eu não sou ninguém para ensinar nada, eu só vou passar minha vivência e eu quero passar para você, para você fazer coisas boas entendeu, muitas vezes cara, coisas boas não acontecem na vida da pessoa, porque a pessoa é uma pessoa trapaceira, entendeu, é uma pessoa interesseira, e não adianta, você passou a perna nenhuma aqui, aqui, lá na frente Deus te ensina e faz você cair, quebrar a cara, você parar de fazer, entendeu, aí muitas vezes a pessoa não vai para frente e não consegue nada, não é porque ela não trabalha, é porque ela é ruim, índole ruim, semana passada um camarada bateu no carro da minha mãe, um gol G6, ele fez um contorno irregular assim na avenida, não tem, bateu, quebrou farol, para-choque, maçou o capô, comi R$ 1.800 para fazer, fui lá na marmoaria, ele tem uma marmoaria, marmoaria, fui lá no cara lá, nunca tá lá, nunca tá lá, bloqueou meu telefone, teve que ligar de outro número para falar com ele, ah, já tá na justiça, entendeu, ó a índole do cara, bateu, tá errado, e vai deixar o tempo para a justiça, tá, pessoal, pai de família, filho, isso que eu falo para vocês, pessoal, não seja assim, tá errado, assume, faz seu papel de homem, entendeu, entra naquela história que eu falei no vídeo passado, a pessoa sabe o caráter, não é quando todo mundo tá olhando, não, a pessoa de caráter bom faz as coisas certas quando ninguém tá olhando, tá, só assim as coisas dá certo na sua vida, comece a fazer a coisa certa para você ver, você consegue comprar casa, você consegue imobiliar sua casa, você consegue viajar, você consegue comprar o bala, você consegue tudo, mas faz a coisa certa, entendeu, coisas boas atrai coisa boa, beleza, fala, faça o que eu tô falando, isso vai ver, as coisas acontecem naturalmente, beleza, só de você não prejudicar ninguém, você já tá ajudando e muito, beleza, é isso aí, chega de discurso, vamos chegar aqui no Adib e mostrar o ceizão para vocês, valeu. O que? Não. Ah, aqui não. Por isso que ia fazer o barulho, mas esse disc aqui presta ainda? Não, esse não é só, olha só a realização ali, ficou fora de centro agora. E o comando dele? O comando dele é original, né, esse comando dele é original, o comando parece que tá bom, só que a engrenagem dele que também agasta já, ó, essa engrenagem aqui. É de alumínio, né? É. Mas ela dá para rodar muito ainda, não vai fazer aqui não, entendeu? Ah, essa é boa, pois é... Ela dá um pouco, não gasta, mas é o que eu falei com você, a gente vai tirar o barulho, não vai fazer o motor todo não, entendeu? É, vamos só arrumar o que der feito, né, isso é isso. Se for fazer o motor desse aí, como tem que mandar para a venda, você vai gastar uns 11 mil aí. Ah, beleza. Aqui, ó, deixa eu te mostrar, ó, eu coloco uma bronzina bem vagabunda mesmo nele, entendeu? Esse colo aqui, ele é standard, entendeu? Aí tem 0,20, 0,50, 0,10 que é 0,25, a primeira medida. Que é aquele que tá lá que eu te falei, que eu quero contar no seu. Esse já tá 30 já. Esse já tá 30 que é 0,75. Já foi. Fica muito fino, ele não presta, entendeu? O que acontece? Se eu pegar e colocar uma bronzina aqui, ele não vai aguentar, vai quebrar. Ah, tá ligado. Entendeu? E o puta do trabalho, para tirar o motor desse, para fazer um negócio, para daqui a dois meses, ele começar a bater. É, tem que fazer certo, né? Já tirar. Aí eu vou trocar esse aqui e vou trocar esse. Esse aqui eu te dei, eu tenho um bom aí, retificado, ele tá planeado certinho. Beleza. Eu vou colocar nele. Mas eu vou começar a lavar semana que vem, que eu vou começar lá pela quinta e sexta-feira, mexendo esse motor para montar ele. Então, pessoal, tá aí, ó. Virebrequim dele não presta mais, tá medida 0,30, já foi, última medida. Vai colocar virebrequim novo, esse aqui, ó, na medida estándar ainda, tá aí, colocar, virebrequim, vai ter que trocar o volante. Vai ter que trocar aquele volante ali, porque deu folga aqui, eu precisava fazer uns barulhos na hora que batia a partida. Olha, e é isso aí, tá movendo agora. E tal, William? Isso aí, rapaziada. Tô indo embora aqui da casa do mecânico, vou trocar uma ideia aqui, séria. Hã? Aí ele vai mexendo no Opala que tá lá, terminando o Opala ele começa mexendo verde, beleza? Aí fica a zero, fica a filé. Trocar virbrequim, trocar volante, bronzina. O casquilho ali, né? Retentores, já era. Beleza? Vai trocar todas as juntas, trocar selo, trocar óleo, tudo. Fazer uma limpeza, uma descarbonização, vai ficar zero, zero bala. Beleza? Sem folga, sem nada. Ele só tinha folga mesmo, e o... Virebrequim dele já tava na última. Deixa eu te falar. Motor seis cilindros pro Bruto. Motor seis cilindros pro Bruto. Ele falou, William, eu tenho dois motores aqui. Qual que você quer? Álcool ou gasolina? Hã? E aí? Deixe nos comentários aqui, álcool ou gasolina. Qual motor você quer ver no Bruto? E aí? Álcool ou gasolina? Aí ele colocou os prós e os contras, né? Motor a álcool. O álcool agride mais o motor. Daqui uns cinco anos tem que mexer no motor. Porque o álcool nosso, você sabe, né? É uma porcaria. Motor a gasolina não. Motor a gasolina, ele aguenta muito mais tempo. Eu sou prova disso. Porque o meu carro, ele era motor a álcool. Carburador a álcool. Aí eu passei pra gasolina. Ele é original do documento da gasolina. E eu tô pensando em colocar gasolina, cara. Gasolina nona mesmo, original. Aguenta mais. Melhor pra funcionamento. Não sei. Deixa a opinião de vocês aí. O motor do Bruto. Álcool ou gasolina. Beleza? Lembrando, pessoal. Bonel, para nas ruas. Se esse vídeo chegar a mil likes, não se esqueça. Assiste o vídeo, dá o like aqui, pô. Se inscreva. Você aí que assiste e não se inscreve, se inscreve, pô. Não custa nada. Ajuda nós aí. Tranquilo? Se esse vídeo chegar a mil, mil likes, eu vou colocar o Miguel pra escolher um comentário e eu vou mandar um boné desse pra você inteiramente grátis. Beleza? É isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Motor sem cilindro desmontado já. E é isso aí, meu amigo. Vamos que vamos. E, ó. Opa, meu amigo. Nas ruas. Valeu.